Estamos aqui numa noite de festa na loja Jorge Bischoff, um lançamento sensacional de coleção, uma proposta nova na cidade e a gente vai falar com a proprietária, a Ana Colinetti, sobre essa proposta de novo espaço comercial na nossa cidade. Ana, como que foi investir numa franquia tão bacana como a do Jorge? Maravilhoso, né Marga? É uma coisa assim, eu sou uma apaixonada JB há 15 anos e sempre tive comigo esses calçados. E a gente soube que graças a Deus a nossa cidade está sendo muito fomentada acerca de negócios que a franquia queria vir para cá. E aí começamos esse bate-papo informal no ano passado e como eu sou uma apaixonada da marca, tudo progrediu para que sim e a nossa cidade merece todo esse conforto e trouxemos aí essa nova coleção, uma coleção muito ousada. Hoje a Jorge Bischoff, ela pega todas as inspirações no exterior e ela traz para nós aqui no Brasil tudo o que há de melhor, né? Ele faz esse filtro, porém são peças autorais. Nós queremos dizer que nós não te vendemos apenas um calçado, eu te vendo um calçado e tem uma alma que compõe esse calçado, que é o Jorge Bischoff. Quem é a privilegiada então de consumir, de usar esses produtos é a cliente de vocês? Com certeza, é um produto extremamente durável, são produtos em couro, ele faz questão disso, né? Por fim da terra do couro, essa nossa franquia é da Igrejinha Rio Grande do Sul, eles prezam toda a qualidade do produto que está sendo empregado nesse calçado, né? Então se torna um produto de custo-benefício muito maravilhoso. Sem falar que o revestimento interno desses produtos é em pele suína para te dar um conforto melhor. Nossas palmilhas, existem as palmilhas em trama metalacê, que elas são alcochoadas, que é da nossa linha Comfort, picos arredondados, que aí não aperta nosso dedinho. Temos a nossa linha de luxo legítimo em pele de piton, que é 10 vezes mais confortável do que pele bovina. Não falta, como eu posso dizer, não falta variedade, desde do salto ao slim bag, a um loafer, a um chinelinho, né? Que a gente chama a nossa flat, que é todo em silicone, para que você se sinta linda e confortável todos os dias. E o bacana de tudo isso é que você pode vir conferir aqui na loja, que onde fica, Ana? Gente, a nossa loja fica na Ibiporã, 1019, tá? Ficamos ao lado da Restauradins, todo mundo pergunta, onde é, onde é? É aquele lado da Ibiporã que já é mão e contramão. A nossa proposta da instalação aqui é justamente para que você tivesse estacionamento em ambos os lados da rua. A gente sabe que a nossa cidade está crescendo e esse conforto é ideal para os nossos clientes. Nossa loja, ela consta com jardim externo, frontal, porém nós temos aquele nosso deck aqui, para que você venha degustar aquele espumante a partir das 17 horas conosco, porque temos sim aquela hora maravilhosa do Moscatel aqui na loja. Gente, happy hour com Moscatel, sabe onde? Aqui na Jorge Bischoff. E ainda nesta noite festiva, essa noite bonita, de moda, de glamour, agora a gente conversa com o proprietário da Jorge Bischoff, Carlos Colinetti, e ele fala para a gente, Carlos, da intenção, da ideia mesmo de investir com essa loja, com essa proposta empresarial aqui na nossa cidade. Marga, muito obrigado pela presença de vocês. A gente é apaixonado pela moda, a gente é apaixonado por investimento, mas esse sonho, Marga, começou no coração do Jorge. Ele tem vários amigos aqui em comum que se encontram em Camboriú. e ele já tinha externado por uns amigos que ele tinha um sonho de ter uma loja dele aqui em Pato Branco. Falavam para ele do crescimento da cidade, do potencial da cidade, das apaixonadas Jorge Bischoff, que viajavam, saíam de Pato Branco, iam para Chapecó comprar o produto dele, ia para Gramado. Nós temos uma loja maravilhosa lá, que a gente chama Loja de Um Milhão, de Gramado. Então, as apaixonadas Jorge Bischoff, que já gostam da marca, saíam de Pato Branco, iam para Curitiba, para os grandes centros, para adquirir o produto. Marga, agora não precisa mais. Elas já adquirem o produto da Jorge aqui e vão viajar, e vão agora passear o mundo todo com um produto luxuoso, luxuoso, elegante e confortável, Marga. E a gente, quando descobriu desse sonho do Jorge, a gente estava em Gramado, visitamos a fábrica, ele falou para nós, e a gente viu uma grande oportunidade. Porque realmente a cidade, ela vem crescendo, ela tem potencial, ela tem cliente, então a única coisa que faltava era nós investirmos na loja, investirmos na franquia. E nós fizemos isso ano passado e inauguramos dia 11 de novembro. E estamos muito felizes. Isso que eu ia te perguntar, com relação à cidade, já abraçou a Jorge e a receptividade, como que está? A cidade é muito canhosa. Vocês são muito canhosos, né? A gente só tem que agradecer. Então, nós estamos fazendo 120 dias. Alguns ainda não conhecem a nossa localização, que é aqui na M4AN 1019, não estamos exatamente no miolo. Aqui é muito bom para estacionar, aqui é muito bom para circular, então é mais fácil de nos encontrar. Então, a gente está aqui pertinho do teatro, né, Marga? Então, o pessoal está gostando, está vindo, e as apaixonadas, elas vêm à tarde, tomam expoante, ficam. Aqui é um grande encontro delas. Perfeito. Acaba virando uma família. Nós, da TV Sudoeste, desejamos a você, a toda a tua equipe, boas energias e muito sucesso. Que Deus abençoe. Nós que agradecemos e, primeiramente, a gente agradece a Deus, que oportunizou, né, na verdade, esse sonho a ser realizado. E a gente agradece a comunidade de Pato Branco, a gente agradece a vocês, os nossos clientes, os convidados. E as portas estão abertas. Esperamos vocês aqui para conhecer tanto a nossa família, que aqui é uma empresa familiar, conhecer as pessoas que aqui dentro estão, conhecer os nossos produtos. A gente fica aguardando vocês. Muito obrigado, Marga. Tchau. Tchau. Tchau.